Nós vamos discutir agora brevemente Três exemplos do livro texto Começando por um sistema que não usa código corretor de erro Ele vai mostrar aqui os passos Para que a gente atinja uma determinada probabilidade de erro E também uma determinada largura de banda E a ideia é Considerando que não há codificação, não há código corretor de erro A gente vai entrar com r bit por segundo E o modulador vai gerar na saída rs símbolos por segundo E a relação entre os dois é Dividir o r pelo número de bit por símbolo Lá no receptor O processo inverso é usado Mas antes eu posso levar em conta o seguinte Se eu pegar a potência do sinal que está chegando no receptor E dividir pelo valor da PSD Do ruído Pela densidade espectral Eu posso ter um parâmetro Dessa razão sinal ruído normalizada E aqui eu posso escrever Como eu já falei anteriormente Toda vez que eu quiser potência Eu posso escrever A energia de um bit pela taxa de bits Ou a energia de um símbolo pela taxa de símbolo Então essas formas vão aparecer O fato é Dado que eu tenho Uma determinada relação De razão sinal ruído normalizada Que pode ser por exemplo ES dividido por N0 Ou EB sobre N0 Eu posso calcular A probabilidade de erro De bit Que é uma função Que normalmente vai usar aquela função Q Como a cauda da gaussiana Para calcular A probabilidade de erro Dado que o canal que a gente está assumindo É a WGN E aí eu tendo Essa probabilidade de erro de bit Desculpa Essa é a probabilidade de erro de símbolo Está certo? Desculpa A probabilidade de erro de símbolo Tanto que aqui a energia é do símbolo Tendo essa probabilidade de erro de símbolo Eu posso usando um outro mapeamento Calcular a probabilidade de erro de bit A gente vai ver isso mais adiante